Hoje eu vou trazer uma reflexão do livro A Vida Conta, escrita pelo médio Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Maria Dolores. Maria Dolores foi uma baiana nascida em 1901, poeta e jornalista, que se dedicou durante anos à assistência de crianças carentes. Veio desencarnar em 1958 e em 1971 teve a sua obra continuada pelo médio Francisco Cândido Xavier, uma obra que transborda de amor e fé. E é o capítulo 18 que eu vou deixar hoje de reflexão para vocês. Caridade e Vida Partíamos, a equipe de serviço, para aprender na terra a servir por amor, quando ouvimos atentos a palavra serena do instrutor. Irmãos, a terra é sempre a nossa grande escola, onde plantar o bem lembra a luta reenida. Tereis convosco a eterna providência. Ide e considerai primeiro a vida. Deus clareou a inteligência humana e a inteligência humana fez do mundo amplo e facilitário de trabalho, que lhe nasceu do cérebro fecundo. Naves e ondas firmamento afora, cidades ostentando harmonia e grandeza, máquinas, invenções e experimentos, tudo é sagrado para a natureza. Entretanto, anotai. Antes de tudo, na civilização da nova era, sois obreiros do amor, caminho adiante, na seara do bem que vos espera. Entre os carros triunfantes da cultura e os louros imortais de nobres gênios, crueldade e violência, ódio e penúria, são chagas ancestrais de outros milênios. Estampai vossa voz nas vozes generosas, que renovam a fé nas almas combalidas, e põe-lhes as vossas mãos nas mãos abençoadas, que socorrem a dor, lavando-lhes feridas. Ide, a mágoa das mães, na provação que oprime, e estirpai-lhes do peito o fel do desconforto. Amparai as crianças desprezadas, e evitai sobre a terra o estigma do aborto. Não vos equivoqueis, ficando a ciência, refugindo no chão e conquistando espaços. A humanidade em si chora, aflige-se e clama, esperando por Deus em vossos braços. Finda a palavra do mentor amigo, eis-o na terra, ao sol, ante o mundo opulento, das cidades que brilham carregando insegurança, angústia e sofrimento. Então, reconhece que acima do progresso, dos grandes povos reis, que se transformarão somente a caridade, assegurando a vida, pode criar na terra a paz no coração. Possamos refletir sobre essa mensagem, e que Jesus nos abençoe. Que assim seja.